Boa tarde, senhor presidente e vereador Leonel Brizola Neto. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Ontem nós vimos uma discussão aqui no plenário dessa casa que me lembrou briga de colégio, né? Cabeça de balão, tipo feio, chato e bobo. É mais ou menos o mesmo nível do xingamento, fofinho, uma coisa assim. Inclusive me fez me arrepender que em 2010 eu estava fazendo discurso nesse microfone e o vereador Carlos Bolsonaro tentou me intimidar, se aproximou com pose de valentão, questionei, né, que intimidação é essa aqui, você está se comportando igual um valentão de colégio. Errei. Não é valentão de colégio, é bobão de colégio. Hoje, ontem, ele demonstrou, não é valentão de colégio, bobão de colégio. Agora, falando de uma maneira mais séria, tentando deixar de lado o comportamento infantil, o que mais me impressionou foi a indignação do vereador Carlos Bolsonaro com o vereador Reimão, quando o vereador Reimão fez questão de ser cauteloso e cobrar explicações sem acusar. E aí recebe, né, uma grosseria daquela por parte do vereador Carlos Bolsonaro. Eu acho que o vereador Carlos Bolsonaro devia estar mais preocupado em questionar a ABIN e a Polícia Federal, né, pelo que aparentemente é uma sequência inacreditável de erros da ABIN e da Polícia Federal. Vamos lá. Quando um cidadão sai candidato a presidente da República no Brasil, ele imediatamente passa a ser protegido pela Polícia Federal e pela ABIN. Bom, a Polícia Federal e a ABIN deixaram o candidato a presidente da República vulnerável com a vizinhança de um matador de aluguel. Meses de campanha eleitoral e a ABIN nem a Polícia Federal tomou nenhuma providência para proteger o candidato Jair Bolsonaro da vizinhança de um matador de aluguel. Depois, evidentemente, a ABIN e a Polícia Federal erraram de maneira grotesca ao permitir o atentado contra a vida do então candidato Jair Bolsonaro. Mas não param aí os erros. Depois do Bolsonaro eleito, presidente eleito, ele continuou três meses, dois meses e pouquinho, vizinho do matador de aluguel, o presidente eleito. A ABIN não achou importante interferir ali, fazer o presidente mudar de endereço desde a campanha. tinha que ter tirado o candidato a presidente do perigo, a não ser que não achasse perigoso, mas do perigo que é o candidato a presidente ser vizinho de um matador de aluguel. Depois permitiram, até que a Polícia Civil prendesse o matador de aluguel por ter sido o atirador no atentado que seifou a vida da nossa companheira Marielle, o presidente da República ficou um mês sendo vizinho do matador de aluguel. Bom, e agora, novamente, a ABIN e a Polícia Federal ajudam a desmoralizar o Brasil ao permitir tráfico de 39 quilos de cocaína na comitiva do presidente da República. É dizer, é uma sequência de erros que a sociedade brasileira precisa cobrar que sejam investigados. Por que a ABIN e a Polícia Federal permitiram a vizinhança do candidato, depois do presidente eleito e depois do presidente empossado com um miliciano perigoso, assassino de aluguel perigoso? Por que a Polícia Federal e a ABIN falharam e permitiram que acontecesse o atentado em juiz de fora? E, por fim, como que a ABIN e a Polícia Federal permitem que o Brasil seja desmoralizado internacionalmente com a comitiva presidencial sendo utilizada para o tráfico de 39 quilos de cocaína? Acho que o presidente da República e sua família deveriam estar cobrando duramente da ABIN e da Polícia Federal esses erros, mas não estão, não estão. Então, a sociedade brasileira precisa saber por que não estão cobrando os erros da Polícia Federal e da ABIN. Muito obrigado. Obrigado.